Hoje o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, vai se reunir com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, para discutir a realização do plebiscito para reforma política. Todos os presidentes dos TRS estarão presentes no encontro. Será abordado por meio de um estudo técnico dos tribunais a forma que se dará a realização do plebiscito, que é um dos cinco pactos propostos pela presidente da República Dilma Rousseff do PT com os governadores e prefeitos de todo o país para discutir as reivindicações da população nos protestos dos últimos dias. Mais informações na reportagem de Tarso Nunes no portal RD News.